E olha, falando aí de trânsito, falando aí de segurança no trânsito, vou chamar sua atenção para essa pesquisa que revela o seguinte, muitos caminhoneiros não tem o hábito de fazer a manutenção no veículo. O que eles fazem? Dirigem em rodovias aqui do nosso estado e do país todo com algum problema mecânico. 60% deles sabiam das falhas e mesmo assim pegaram estrada. Depois de 15 dias, seu Lorival voltou à oficina para consertar os freios do caminhão. Ao contrário de muitos motoristas, ele sabe bem o risco de dirigir quando o veículo não está em perfeitas condições. O veículo em dia não tem risco de ter acidente nem nada, não ficar na estrada. Com tráfico grande pelas rodovias, o que não falta são condutores que dirigem sabendo que o veículo tem algum problema mecânico. Acontece porque às vezes você tem algum problema aqui e você vai deixar para resolver aonde você tem a base ou a uma oficina que você conhece, isso é normal. Alguma coisa passa e passa sim, a gente dá uma viagem e vai indo, mas hoje está acontecendo mais, né? Está mais difícil para sobreviver. A comprovação também está em uma pesquisa feita pelo Sindicato da Indústria de Reparação de Veículo. Segundo ela, só no ano passado, 60% dos caminhoneiros que viajavam pelas rodovias do estado de São Paulo sabiam que os veículos tinham falhas mecânicas, um número considerado grande para quem se preocupa com a segurança e diariamente tenta reduzir os acidentes de trânsito. Em uma emergência que ele necessite utilizar o freio, por exemplo, se estiver inoperante ou ineficiente, esse veículo pode não parar, principalmente, por exemplo, em uma emergência. Um veículo que para à sua frente bruscamente, ele vai tentar utilizar esse sistema e não vai conseguir. Ele vai bater em outro veículo, vai tombar o veículo, vai capotar, enfim, vai gerar realmente um risco muito grave. Mesmo porque pode vir a tombar, por exemplo, nesse caminhão. Imagina um caminhão com carga tombando porque um pneu estourou, porque é de péssima qualidade. A pesquisa também mostra que 25% destes caminhões apresentavam problemas na barra de direção, 22% falhas nas rodas e 18% deles tinham problemas de embreagem. Na oficina de seu aparecido é possível ver as falhas de perto. Dos mais de 200 caminhões por mês que chegam aqui para serem consertados, pelo menos 30% deles estão com peças em péssimo estado. Tem vários caminhões que andam com a manutenção bem... Devido a ser a crise, que não é possível, porque o pessoal está segurando bastante para gastar. De quanto em quanto tempo é indicada a manutenção do veículo? Nós falamos em revisões, né? Cada troca de óleo, fazer uma revisão completa, checar todos os itens. De marca, depende de uma marca e outra para caminhão. Mas é de 20 a 30 mil quilômetros. Então tem que ser feito o checado. Consciente do perigo, Lúcio, que está indo para a Bahia, preferiu não contar com a sorte. Por isso aproveitou a parada para fazer aquela checada completa no veículo. Eu preciso revisar o câmbio, tenho que fazer mais uma viagem para ver se consigo fazer. O diferencial também já está na hora de revisar também e não dá. O jeito é ficar aí adiando essa manutenção. Ficar adiando e levando do jeito que dá. Porque não tem condições para você dar manutenção no caminhão e manter a família em casa. Imposto está demais. Com a segurança não se pode brincar e essa orientação vale também para quem tem carro. Vai pegar a estrada, dá uma olhada realmente, faz um check-up para não ter problema durante a viagem. para que chegue tranquilo e consiga concluir seu trajeto sempre com muita segurança.